Gil do Vigor Maravilhoso! Que honra ter você aqui! Obrigado! Que regozito! Tô muito feliz! Porque eu já vi ali o povo bonito, né? Aqui? Ali! Na banda? É... Foi tão de máscara! Porra deus, você tem que ver depois sem máscara! Agora você ficou em quarto lugar do Big Brother Brasil! Eu torci por você, sabia? Ah, obrigado! Pra você sair, sacanagem! Gente, talvez! Mentira! Mas eu te amo, eu te amo! Eu torci por você, sim! Mas você tem que gostar pra dar emoção! Pra ter a emoção! Não, eu achei que ia ser maravilhoso! Ah, obrigada! E eu falei isso aí pra Juliette quando ela veio, e falei também pra Rafa Kari, mas a Kerlini eu ia falar, mas ela saiu antes que eu pudesse falar! A gente nem viu se ela participou mesmo! Oh, meu Deus, a pobre da Ker! Agora, me fala um pouco sobre você! Você é economista, correto? Sim! Você tem uma carreira que rende! Tô tentando fazer render! Ah, já ganhou um dinheiro! Já ganhou mais do que o prêmio, por exemplo? Já ganhei, já ganhei! Vitória do Servo! Quanto, hein? Assim, em termos de números? Aí quando eu falar isso, vão pedir dinheiro, né? Não, você fala que não! Fala, vai trabalhar filha da puta! 100 milhões não foi, né? Mas assim, uns 3, 4, 5, por aí... Milhões? Foi! Peraí que eu tô puta, gente! Peraí que eu tô puta! Eu já tô nos EUA agora, né? Hã? Já tô nos EUA, né? Já tô nos EUA, né? Até que ela sabe depois a gente nossa conversa como é que é, já tô nos EUA! Nessa hora, né? Você já tá! Ai, foi! Mais de 9! Maravilhoso! Agora, me fala um pouco sobre o Gil! Então, é engraçado falar sobre isso porque muitas pessoas conheceram o Gil da Cachorrada porque eu tava lá... Não, 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 meu amor! Gilberto Gil! Pelo amor de Deus, querido! Eu tô perguntando sobre a cantor! Ai, maravilhoso! Pra falar sobre você, eu chamo a Gal Costa! Não, brincadeira! Fala um pouquinho sobre você! Quem é Gil? Então, é... O Gil é um menino muito dedicado, que se entrega, que é emocionado, que vive até demais as emoções, que se perde, que se encontra... Olha, eu nunca tive medo! Não é à toa que tá no GPS, a voz do GPS! Hã? Tá vendo? E o povo diz que se perde comigo, viu? É? Diz que eu dou informação errada! Você põe a galera da igreja, você põe bebendo um puteiro... É isso que me quiserem! Você faz a soia! A culpa é minha, né? O povo quer a Cachorrada e joga a culpa em mim! Agora é assim! Você também falou pra perdoar 70 vezes 7! Isso! É importante! Você perdoa a galera que tava no Big Brother? Eu perdoei, minha gente! Olha, eu nunca... O povo me viu na... Eu passei dois anos de missão, pregando arrependimento, perdão... Aí chega lá dentro, o povo queria que eu ficasse com ranço! Não! Eu dou bala, eu grito, eu desculhamba... Mas durou um dia! Atira, mas é brincadeira! É o seu jeitinho carinhoso! É! Atira, não! Eu mordo! Eu mordo! Quando eu gosto de morder também, eu gosto! Você gosta de morder a galera normal assim? É! Fátima Bernardes! É! Legal! Foto de Fiuk, Arthur... Todo mundo! Cara, se você bordeu o Fiuk, é fumante, você sabe, né? F reading. É nicotina pura... Mas, fala isso do bicho, não! Outro dia, eu vi um cigarro fumando o Fiuk. Não é, não! Ele é lindo! Ele é meu amor! E você acabou criando milhares de bordões no Big Brother Brasil. Sim, sim! E o 是forza Total ficou com inveja, chorou muito. Agora, você é uma pessoa que cria sempre frases muito espirituosas... de situações inusitadas? Exato. É sempre que eu tenho uma situação diferente, eu crio alguma coisa. Por exemplo, quando eu estava em Medellín, eu cheguei lá, aí teve uma menina muito esperta. Gente, aí lá, todo mundo que me conheceu durante o summer school de Medellín, sabe que o meu bordão é pericolosa. Que isso? A menina estava, eu estava andando em cima de dois boys. Estávamos os quatro. Eu pensei que ela estava o quê? Tentando arrumar um menino para mim. Que eu saiba que um deles era o outro também. Aí ela sentou no meio, dando a minha amiga. A mão dela, eu juro de verdade, de pericolosa, estava aqui no joelho de um e de outro. Só que nisso... Pai, são quantos joelhos que eu me perdi? Não. Estava ela no meio. Estava você no meio. Uma aqui, outra aqui. E eu na frente. Só de olho, né? Ela que eu não sou besta. Aí, era uma mão aqui, no joelho de um, e no joelho do outro, a mão aqui. E na conversa vai conversar, vem, tchaquit, 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 tchaquitá. Pegou dois paus e dirigiu. Não. Então, acho que poderia. Aí eu peguei e falei, é, amiga. Ela pegou nos dois? Ela fez a parapente? Não chegou a pegar. Falei, é, amiga. Tu tá pericolosa. Maravilhoso. Bom, e depois dessa história mais confusa do que trama de novela do SBT, eu queria te dar algumas situações pra você criar bordões em cima. Tá bom. Chegam dois caras numa moto. Tram, tram. Você foi cancelado por deixar seu cacto sem água. Não. A gente se ama. Entre tapas e beijos é o desejo, é sonho, é aventura. O casal que se ama. Entre tapas e beijos. Cantou uma música sertaneja do nada aglomera pra live. Você, além disso, sabe que você realmente fez muito sucesso. Até o William Bonner falou, eu vou agora sair porque o Brasil tá lascado. O Biden, quando assumiu, falou de Brasil's Glacier. Ele falou uma série de coisas. Agora, você também tem uma frase muito célebre que é eu tô indignado. Isso. Como é que surgiu essa frase? Eu tava indignado. Aí eu falei, tô indignado. Ele fala coisas com sentido. É, eu falei, porque eu tava indignado naquele dia. Eu cheguei pra pessoa e falo assim, não sei o que, não sei o que, a pessoa diz, não sei o que lá, porra, é foda. É, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, não sei o que? Ah, falei, será, não sei o que, não sei o que lá. Falei assim, Eu falei, não sei. Tá, ele falou não, eu falei, não sei o que lá. O que? Eu falei, como? Eu? Ah, não sei o que, você fala muito, não sei o que. Sim. Ah, querido. Você já chegou no banco querendo colocar na poupança, mas meteram direto no teu cofre? Já. Já. Inclusive, foi um dos meus traumas, né, que era colocado direto no meu cofre e doeu. E eu sofri. E na poupança não dói? Quiveram na tora, assim, sem nem... Nada, nenhum tipo de alíquota, não sei o que é alíquota. Você já foi no banco só pra sentar? Já, mas não consegui. O banco saiu, Foi complicado, é, foi difícil. Porque eu acho que a cadeira tava dura. E houve, Gil? Eu fico nervoso. Eu fico... Eu fico um pouquinho de medo. Você já aplicou... Você já aplicou dois investimentos de uma só vez nos seus fundos? É assim, na minha vida eu tentei muita coisa de investimentos, só que eu nunca conseguia fazer. Você tem o que é que é mais conservador? Sou mais conservador. Eu tentei, mas não consegui. Mas já tentou com dois tipos de banco, de investimentos? Eu já peguei dois investimentos. Chegou a ir na agência? Eu cheguei a investir no meu banco. O tamanho do Pix importa? Importa. Porque assim, o Brasil tá lascado, a inflação tá alta, tá muito complicado, tem que fazer um Pix um pouco maior, né? Muito pequeno, não dá nem pra copropão. E as pessoas que recebem seu Pix acham bom o valor? É, meu valor é alto. Você aplica investimento com retorno pequeno? Não. Depende. Depende. Talvez eu investiria se eu tivesse um amor muito forte. Ah, e pode ser um investimento pequeno, mas poxa, eu amo esse banco. É, porque às vezes o amor supera. Você se apaixona, você beija, você abraça, tá ali, o banco carinhoso, o banco lhe dá tudo. Você quer uma avó, né, Gil? Você quer uma avó. Faz tua comida, te dá boas palavras, faz palavras cruzadas, te põe um agasalho. Já aplicou querendo uma transferência e te passaram um cheque? Eu tive medo de passar cheque sem querer. Nunca passou cheque? Não, amém. Mas... Às vezes eu passo, porque às vezes eu tô sem moeda, sem troco, eu passo um cheque porque é o mais fácil pra mim. E você costuma abrir o pregão quando o sino toca? Abrir eu abro, não sei se vai entrar o negócio. E você já viu uma aplicação tão grande que mexeu com o produto interno bruto? Eu já vi, mas não mexeu com o meu produto, não. Não, eu não deixei, não. Qual o valor dessa aplicação? Era um valor. Isso aí é meu tronco. Mas era um negócio... Mas você tem o endereço? Você tem o contato, não? Sim. Você é uma pessoa em relação a banco, a sua carteira é ativa? Não, é mais passiva. Você aplica na poupança, você está esperando liquidez. Eu amo a liquidez. quantas transações você já fez num dia? Eu sozinho? Ah, Gil, você me confunde muito. Você sozinho? Não, você sozinho quantas transações? Eu sozinho com o meu banco? Ah, já fiz umas seis. Tadinho, você estava... Tadinho. Na época que estava... No BBB você fez transação? Fiz. Que horas que eu tenho pra perver e não ver? Ah, é que eu fiz num momento certo. Num lugar certo. No forô? Ué? Com aquela câmera em cima? Eu vou caçar esse vídeo, sem sacanagem, eu vou caçar esse vídeo. Já chegou, cheio de expectativa na aplicação e o ativo teve uma queda repentina? Ai, já. Nervoso. É? Foi. Uma das poucas, poucas, poucas vezes que eu tentei depois do BBB. Você falou poucas, 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 ela vai assistir essa parte. Que bom. Sério? Tentou e a pessoa teve uma queda repentina? Ela ficou nervosa quando viu que eu era eu. Então, eu falei demais. Mateus, Mateus, Mateus é uma safera? Eu vou te ligar hoje, tá? Depois da gravação. Tem alguma coisa no banco que te incomode-te. E você já teve down no teu Jones? Já. Muitas vezes? Poucas ainda. Poucas, 17. Vamos deixar em 17? E se eu colocar um negócio na sua mão, você faz crescer? Eu faço, rapidinho. É mesmo? Isso é minha habilidade. Você sente saudade de depositar na boca do caixa? É bom. Agora, eu quero saber como você foi na adolescência. Vou fazer um checklist maravilhoso e você responde sim ou não. Se tiver alguma história, você conta. Tá bom. Você já foi expulso de escola? Não. Já disse que ia pra escola e foi pra outro lugar? Já. Fui pra igreja. Ai, que fofo. Ele mentiu que ia fumar maconha e vai pra igreja. Já foi pego batendo um bolo? Uma vez, teve um menino da igreja que tava lá, né? Ele... Não posso nem falar o nome dele aqui, né? Não pode. Beijão pro Gilberto. Não. Ah! Outro Gilberto. É Gilberto? Caraca, foi mal. Calma, de novo, de novo. Tem um menino na igreja que eu não posso falar o nome dele. Beijão pro Gilberto. Então, assim, o que acontece, né? Ai, a gente tava lá, não sei o que, foi fazer um negocinho, tá, uma brincadeira, tal, não sei o que. Aí ele se encostou sem querer, né? E eu deixei sem querer. Durmi na casa dele sem querer. E hoje temos um filho sem querer. Foi subindo sem querer e eu coloquei a mão sem querer. Isso que é lá, tchaque, tchaque, tchaque. E transou sem querer. Não deu pra transar, mas o que é um mulengue, é um mulengue. Mas foi ali. Você já teve algum sonho erótico e acordou achando que tinha se mijado? Já. Caralho, legal. Você já foi na casa do colega, entupiu o vaso, pegou com a mão e jogou pela janela? Eu já fiz isso, eu já tive que assumir um cocô que não era meu, paguei aquele IPTU e hoje em dia ele mora comigo. Tomou um pé na bunda já? Já. E pau na bunda, tá, caralho? E você já fez um cocô no mar? Foi sair, o cocô veio te seguindo até a areia? No mar eu nunca caguei, não, mas no mato já caguei. Eu já caguei no mato também. Aí foi difícil aquele dia, o acupamento da igreja. Não, pior que eu tava cagando, não tô nem aumentando, eu tava cagando, do nada, eu comecei a ouvir sons de cavalo. aí eu fiquei com tanto medo que eu subi na árvore pra ninguém me ver cagando. E caguei de cima da árvore. E pegou no cavalo? Só que daqui a pouco eu ouvi como se fosse vozes de pessoas vindo. E eu falei, lascou, vão ver aqui em cima meu furica aberto. Não, mas assim, não era ninguém. Eu olhei todo mundo no acampamento, não tava faltando ninguém. O cavalo não existia? Não existia. E você não usou drogas? Oi? Você tava cagando e chegou um cavalo, subiu numa árvore e prendeu o cocô. O cavalo não existia? Eu ouvi o som do cavalo, aí eu peguei, subi na árvore. Mas o som do cavalo era assim? Não era o cocô caindo embaixo, gente? Me conta como é que foi a sua vida na igreja. Você cantava num coral. Cantei num coral. Ah, mas não, é? É... Ih! Me canta uma canção. Como assim? Cantar agora? Cantar? Como assim, maravilhoso? Como assim, sexo? Como assim, canção? Canta uma canção com as querdas. Se da vida às vagas procelosa... É hit? Não sei de quem, tá? Calma, vou... Outra, outra... Não, vou à música, vou à música. É... Não precisa ser seno, não, tá, Gil? Você pode voltar a 2024 que a gente recebe normal pra terminar essa letra. Você é mórmon, né? Sou. Ainda é? Não excomungaram, não. Graças ao senhor. Não sei como ainda. Mas eu acredito, eu tenho um testemunho muito forte da igreja, do livro de mórmon, é aquele que tem todos os princípios e doutrinas, só que... Como é que é bater o tipo seis da manhã pra converter, pra acordar as pessoas que hoje é papel de Ana Maria? A gente sai... Calma, a gente sai de casa a partir das nove. Ah, tá. Calma. Já respeito o de jejum. É. E fora, você acordou? Acredite em Deus! Calma, querido, não comi nem meu pão. Como é que é? Eu cheguei na tua casa. Oi, a gente tem campainha já, tá, senhora? Tindom! Peraí, eu cheguei aqui. Oi. Quem é? Tudo bom. Meu nome é Helder Nogueira. Eu sou um representante do Salvador de Jesus Cristo e nós temos algo muito especial pra lhe dizer. A senhora tá feliz? São nove e meia, eu fui dormir cinco e meia da manhã e eu tô divorciada. Minha filha acabou de dizer que ela foi reprovada e meu filho acabou de dizer que nem meu filho é. Mas fala. Nossa, que coisa boa, porque nós estamos aqui pra lhe fazer sorrir pra lhe fazer sorrir, pra lhe dizer ao seu dia um pouquinho mais feliz. Por quê? Tem coisa melhor do que saber que Deus nos ama? Tem, meu amor. Tem dinheiro pra pagar uma conta de luz que me cortaram semana passada. Mas quem lhe dá o dinheiro? O governo? É, não é Deus. Não, é a pensão do meu ojo marido, filha da puta, que me traiu como mulher de cinco e sete anos e nove. Mas essa pensão que ele tá lhe dando foi um trabalho que Deus deu ele pra poder pagar a pensão pra senhora. Não, ele é funcionário público. Então, Deus que criou o funcionamento público pra poder fazer o que... Então, Deus criou a demissão dele também. E Deus criou essa mãe de com que ele me traiu. Não, Deus tá fazendo ele entender que os atos deles têm consequência. A senhora não gostou quando foi demitido? Quando ele foi demitido? Gostou? Sim, a verdade é que sim. Então, olha aí. Muito obrigada.